Hoje aqui no Guerra, bom, iremos atrás de uma batalha hiper mega épica Eu vou pedir pro Reverse pra gente fazer um plano juntos E juntos derrotarmos aqueles miseráveis que estão com os modos mais fortes Mas pra isso, a gente vai precisar de fazer como se fosse uma trap, tá ligado? Usar uma pessoa de cobaia e de isca e logo após isso ir atrás dos nossos inimigos Mas antes disso, teremos de fazer o modo mais forte da Adol Porque sem o modo mais forte da Adol provavelmente não vai funcionar Porque o modo do inimigo é muito mais forte do que o nosso atualmente Então se juntou eu, Reverse e Crise pra fazer esse modo aqui Tá tudo certo aí, ô Reverse? Pegou os bagulhos? Pegou não, né? Tipo, conseguiu o bagulho e tal, os modos e o Crise Eu consegui, eu consegui Bom, o Crise, ele disse que ia formar mais e ele me deu os modos dele que ele conseguiu Uh, ele fez? Aham, conseguiu também, eu fiz alguns também, olha aqui Caraca, tem um set aqui Eu já tava, eu tava até vendo o crafting já Uh, então tá GG, calma aí, então vamos começar, mano Eu tenho uns bagulho aqui que dá pra começar, só que a gente vai precisar de DNA de Yuga De Yuga não, de Uchiha, você tem aí? Uchiha, eu acho que eu devo ter, deixa eu ver Tá, vê aí, estou Colocar todos os meios churros no chão Tá, tá, vê aí se tu tem A gente vai precisar de bagulho de Uchiha Tenho, 64 Tem, tem, mandei, 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 então Vou pegar, acho que eu vou ter Joguei no chão Cadê? Vamos lá É que a gente vai ter que fazer um Rinnegan Supremo pra isso aí, mano Ah, tranquilo, eu acho Charingan Agora eu vou ter que fazer o Mangekyo Tá, o Mangekyo aí per Chakra Cara, ainda bem, ainda bem que Chakra não é nosso problema, mano Na moral Sim, mano, é muito fácil formar Chakra Porque se fosse Calma aí, deixa eu ver qual os Mangekyo eu vou ter que fazer Tá, mais Charingan Vai precisar do Mangekyo do Sasuke E o Mangekyo do Itachi Aí junto faz o Eterno do Sasuke Vai precisar do Mangekyo do Madara E o Mangekyo do Izuna Faz o Eterno do Madara Beleza Agora a gente vai ter que fazer Vai precisar de Chakra Natural Eu já até decorei, acho que o Scraft Acho que é isso mesmo Faz o Rinnegan Agora faz o Supremo Pronto, o Supremo tá feito Agora que o Rinnegan Supremo tá feito Eu vou precisar daquele modo lá que a gente pegou deles O Barion Aí eu junto O qual? O Barion com o Rinnegan Aí eu tenho que fazer ele Rinnegan Supremo Não, não, então Eu já fiz Não, não Guarda-se aí pra fazer o próximo Pronto, já fiz um deles já Pronto, agora tem o Barion com o Rinnegan Supremo Cara, esse Scraft aqui é hiper, mega, super difícil, véi É o Deus Universal da Paz Tá, agora precisa Realmente o Scraft tá muito modo Tá, muito difícil Tá, agora precisa do... Você tem outro Rinnegan Supremo aí? Não, né? Outro Barion com o Rinnegan Supremo Não, não Só o Rinnegan Supremo Tem? Pior que não Tá, então eu tô só Não, dá pra fazer mais, só tranquilo 1, 2, 3, 4 2, eu só não posso errar nada no Scraft Vai faltar... Deixa eu ver aqui Tá, faltou o Hyper Chakra Deixa eu pegar mais Eu só não posso literalmente errar nada no Scraft Porque se eu errar 1 Scraft aqui Vai acabar os recursos Vai acabar tudo Vai acabar com tudo, né? Uhum A gente vai ficar assim Tá, agora faz o Rinnegan Agora vou ter que fazer o Rinnegan Supremo Pronto Agora é pegar o... Nossa, quanta Shook, irmão Deixa eu guardar esse aqui É, muita Shook tem, cara Pegar os 2 Otutsuki corretos Agora é fazer o... O Barion Deixa eu ver se é isso mesmo É Barion do Rinnegan Supremo Meu Deus, que treta Deixa eu ver, é isso mesmo É... Não, não, não é isso não É, eu tenho aqui se tu quiser Não, não, não é isso não, não é isso não Aqui, ó Deus Otutsuki da destruição Putz Mano Falta um Deus Otutsuki Reativa e pega Tem aqui, ó Um Deus Otutsuki Eu tenho aqui, eu acho Tem? É porque dá pra reativar e pegar também Mas manda ele, Otutsuki É o normal, né? Esse aqui? É o normal Ele tá com escolha? Tá, então é isso mesmo Exatamente, tá sim Vamos lá Pronto Ahn... Deus Otutsuki da destruição Mano, ele buga pra pegar o Craft Pronto, peguei É porque é tanto modo forte que usa Que ele buga, mano Caraca, é bem bizarro Sim, velho Mas bom, já peguei já Deus Otutsuki da destruição Agora é fazer o da paz O da paz é aqueles outros bagulho lá Que você e o Crimson pegam Se fizer isso aí, a gente já consegue Se fizer isso aí É, tranquilo não, né? Foi a parte mais difícil É, não É, então, exatamente A gente já tem, né? Ah, tá Falta um Falta um que inclusive a gente pegou com eles, né? Cadê? Deixa eu ver se tá aqui Tá aqui É, a gente pegou deles Pronto, foi Nossa senhora Mano Conseguiu? Consegui Deixa eu ver Calma aí, vamos ver a força desse bicho aqui Calma aí, vai Reverse Oi Força 80 Regen 5 É, força 80 Tá zoando, né? Não, tô falando super sério Você tá com o seu modo aí? Mano, meu modo tem força 20, cara Eita, pô Foi mal, mano Porque tá de dia Eu pensei que não ia dropar os itens Mas agora você conseguiu entender, né? Nossa Foi um tapa Literalmente um tapa Cola de novo aí, cola de novo aí Pega teus itens Tá bom Eu vou guardar o que sobrou aqui por enquanto Sobrou algumas coisas, mano Tipo, muitas coisas A Shooker Branca é a melhor Que tá cheia de recursos Ainda ela tá cheia de coisa aqui Se quiser dá pra você pegar um dos modos Mas a gente pode usar esse modo aqui Que eu acabei de pegar Pra arrancar tudo deles, entendeu? Isso é muito crafting, velho Que a gente teve que fazer, meu Deus do céu E pensar que o Tauan fez isso Em, sei lá Algumas horas Eu não sei quanto ele gostou de fazer isso Pra mandar bem a real O Tauan me traz suspeitas Pra mandar muito a real, velho Porque no Guerra de Tóquio Revengers Ele roubou E deixou um modo muito mais forte Do que ele era normalmente Então ele me traz muitas suspeitas, velho Mas bom Se ele tá roubando ou não Dane-se Porque se ele tiver roubando A gente pegar esse modo dele mesmo Que ele roubando Igual os outros modos que a gente pegou Cara, a gente vai ter um modo Que legitimamente a gente conseguiu Mesmo que ele tenha roubado E aí, Reverso? Opa, voltei aqui E aí? Você tem que tentar no chão, mano Pô, se quiser pegar Um dos deuses mais fortes Dentro da Choker Branca aqui Pode pegar Tem um das bijus com Karma E Deus Jubi Da Choker Branca Dá biju com Karma e Deus Jubi? É, pode pegar um desses deles Tem o deus das bijus com Karma E Deus Jubi Beleza Esse deus das bijus com Karma é forte? Deixa eu ver Deve ser Eu vou testar aqui agora Não sei, deixa eu ver Tá, ele parece que é forte Passa 40 Passa 40 Dá um tapa aqui Deixa eu ver Dá mão? Dá mão Tá, não mata Dá outro Meu Deus Dá outro Tá, não mata ainda Dá outro Tá, mais um você mata Deixa eu ver Oh, vamos testar antes de PVP com eles A força de todos os modos Pega o multiversal aqui Pega todos os modos Pega Multiversal, né? É, pega o multiversal e dá um tapa Vamos ver se vai arrancar É porque é só pra saber se a gente É bom saber É bom ter noção, tá ligado? Só não, ativa muito perto da Choker Dá um tapa Beleza, não arrancou Tô vivo ainda Pega outro Pega outro na Choker branca aí Ah, qual? Ah, esse... O bom desse multiversal é que ele tem meia É, pega o Deus de Viver Deixa eu reativar aqui Pô, ativa longe da Choker, por favor Tá Pronto, pode ir? Vai lá, dá um tapa Tô vivaço ainda Beleza, então tá tranquilo A gente sabe que esse modo aqui Ele é hiper, mega, super resistente então, mano É o momento de arrancar os modos deles Se eles tiverem um modo igual esse aqui Que a gente tá usando Dá que eu de volta na Choker branca aí, por favor? Se eles tiverem um modo igual esse aqui Que a gente tá usando Tá bem suave ainda Essas últimas duas Chokers são suas, né? Nossa, esse barion Esses modos da Choker aqui virou nada É, velho É, mano É nada Mano, é nada Literalmente é nada Pode até jogar fogo nessa Choker aí Porque virou nada Pouco tempo atrás era muito forte Mas agora o nível de força que tá atualmente Tem que pensar Então este aqui é o Deus Otsutsuki mais forte da Adam Ele é o Deus Universal da Paz Chegando a ter 20 de ataque E um tapa Ele é o mais poderoso É, ele é oficialmente o mais poderoso Não tem algo mais forte que isso aqui, mano A noite esse é na hora da gente PVP, velho A gente pode fazer uma divisão, tá ligado? Tu pega o... Calma aí, deixa eu pegar pra você Tu quebra uns que é um pouco mais... Tu pega uns que é um pouco mais fraco E quebra eles no soco E eu vou direto no mais forte Se você ver um cara com um modo parecido com o do meu É só sair de perto, tá ligado? Mas é bem nada explicativo com o modo desse aqui, mano Ele é um barion É um barion com um monte de nega Com o Deus Otsutsuki vermelho Não, com o Deus Otsutsuki vermelho, pô Você olha, ele é o único vermelho É, realmente O teu é roxo O outro era branco Tem o preto Ele é o único vermelho E eu puxo, tá? Eu tenho um Bunch Tenin Então é bem suave É só você ficar um pouco longe de mim Que eu vou puxando os caras e vou atacando Eles não vão conseguir arranjar nada, velho Vou aproveitar abrir Vamos aproveitar então abrir as luck Pra se preparar Quer ir... Quer se dividir, vai procurando? Pode ser, pode ser Eu tenho Hirai Shin também Então beleza Vai indo no Hirai Shin E vai procurando Tá bom, eu vou indo lá então Fechou, daqui a pouco eu te encontro então Cara, esse episódio do guerra aqui Ele é pra ser bem difícil Tipo, ultra mega super difícil Porque hoje vai ser batalha só de Deus Otsutsuki Claro que se eu e o Air Paris conseguimos ganhar De três pessoas porque o Crimson tá aqui Eu não sei o que aconteceu com o Crimson Mas bom, se a gente conseguir ganhar de três pessoas A gente vai ganhar muito modo E tem um detalhe bem importante Esse meu modo aqui é Hit Kill, tá ligado? Ele é muito forte Claro que enfrentando qualquer outro Que tenha com o mesmo modo que o meu É Hit Kill um dos dois Porque é o modo mais forte da Ada Não tem PVP, tá ligado? É ridículo Oh, o Crimson apareceu Caraca Ah, mas o Crimson apareceu Depois ele dá todos os recursos dele Mas tá suave O Crimson apareceu Boa Mano, ele pode ser uma Ele pode ser uma boa Ele pode se fazer de isca, né, véi? Com um modo tipo um pouco mais idiota Que virou o Deus Multiversal Mesmo não sendo tão idiota assim Calma aí É uma ótima estratégia, mano É uma belíssima de uma estratégia O Crimson ser isca, véi Até ele já deve estar com o Deus Multiversal, né? Cada um de nós tinha um Eu vou mostrar pra ele esse modo aqui Infernal, mente infernal, véi Eu queria mostrar pra ele o dano Só que agora, como já tá de noite Os itens dele vão dropar Então eu não quero que lague meu Minecraft Melhor o Minecraft sem estar lagado, né? E tem que ficar muito esperto Nos bagulho do Reverse Já falei pro Reverse Já se ele tiver com problemas Manda um A Que aí eu vou teleportando, tá ligado? Deixa eu até deixar aqui O Rerexinho aqui mais pronto Oh, verdade! Eu vou aproveitar pra fazer uma coisa Tá todo mundo moscando? Eu acho que é esse aqui É esse? É Pronto Pronto Agora tá legal já Tipo, 250 de chakra tá bom até Tá ruim não Tá bem, bem bom Se eu tivesse mais chakra natural Deve ter alguma coisa Se eu tiver mais chakra natural Eu aumento mais ainda o meu chakra Nossa, eu tenho muito Pera aí Eu acho que o nível máximo aqui é 8 Se eu não me engano Então não adianta pegar muito mais do que isso não Seria gastar em um consator Foi um Dois Três Quatro E o último Pronto Ah, tem mais um Mas eu não preciso não Eu tô com 650% de chakra Então tá muito bom já Eu só uso isso aqui pra teleportar, velho Literalmente só pra isso Então eu não tenho que me preocupar com nada Esse modo tem um regen absurdo Uma resistência muito alta também, velho Então pra PVP Tá, queimou mais um aumento aí Ah, até agora o Airverse deve ter achado nada Ele não falou nada ainda A base deles era ali, né Onde estavam marcados Deixa eu dar uma olhada Era, né Porque agora não tá mais eles Não estão mais aqui Não, não, certo Vem, vão dar uma olhada Eita Eita, pô Qual foi? Opa, opa É vocês aqui? Tá mágico? Ah, a gente tá aqui em cima do Hokage Ah, tá, tá Beleza Então Ô, Crimson Esse aqui é o modo mais guardado Eu também tenho uma surpresa pra tu Qual que você tá? Ah, você tem um aí sobrando? Olha, boa Legal, legal, legal Mano, se a gente conseguir farmar mais alguns modos deles A gente consegue fazer esse deus multiversal Esse deus da paz universal aqui Pô, mas vamos fazer um combinado, velho No final do guerra Se a gente conseguir farmar tudo isso E a gente estiver vivo Vamos proibir esses modos aqui, velho Pode ser Eu tenho mais um reserva E um antes Um calamidade e um... E um completo Tá, beleza, legal Recomendo pra você utilizar o deus multiversal Ao invés desse aí, viu Será? Então eu vou com esse mesmo Deixa ele guardado Deixa ele guardado Porque ele vai ser usado pra crafting Porque agora a gente pode tentar farmar eles, tá ligado? Pegar esses recursos E depois fazer mais desses aqui Por quê? O Winnie me mandou um tel Ó, vem no topo do Vale do Fim Topo do Vale do Fim? Você, solo? É, eles não mandam um tel pra vocês, não? Não A gente pode fazer uma buscada, né? Pra mim não tem nada, é Mano, você pode ir, é, velho Mas você vai ser a isca total Mano, pode ser, velho Posso... Eu vou ficar aqui com ele Vou junto com ele Aí a gente vai chegar enregaçando A gente chegar depois, tá ligado? Toma aí, não vai no que a gente vai te seguindo, tá ligado? Onde é o Vale do Fim? Mano, é pra lá, né? Atrás de Konoha Aqui, ó Me segue, passa o bagulho de jogo Como é que você é muito rápido, mano? Cadê você? Meu Deus No caso, atrás da cabeça Vou jogar aqui, né? Ah, tá, beleza Se eu não me engano, é que é atrás Eu não tenho toda certeza, não Eu não lembro onde é o Vale do Fim, mano Nem outro, né? É, pô, foi muito específico, cara É um Vale do Fim? Eu acho É, então É, realmente, eles não estavam aqui na vila Porque na base deles não estavam, não Eu fui lá Tá, eu tô vendo se eu acho aqui Onde é o Vale do Fim que eles estão falando aí Mas eu acho que é atrás do Hokage mesmo Não atrás, atrás do Hokage Mas atrás é um pouco pro lado Deixa eu ver se é isso Aham Não, aqui só tem uma coisa enorme Floresta Ah, vamos, é Achei, achei, achei o Vale do Fim Achei o Vale do Fim Achou, achou Será que é esse mesmo? Esquerda de Konoha Tipo, você olhando pra cara do Hokage Esquerda de Konoha Entendi, entendi Mano, se não for esse Não faz o menor sentido, velho É, eu tô atrás de tudo Você tá atrás de mim, Crimson? Ah, beleza Ô, Reverse Vai para aí no Shurin Tá ligado? Tá ligado, Arena Shurin? Vai para aí no Shurin e atravessa ela É a montanha do outro lado Tá Tô indo lá, então Beleza Enquanto isso, eu e o Crimson vai ficar por aqui E aí a gente faz a emboscada Só esperando ele dar a mole É, a gente faz a emboscada É, então Ô, Crimson Tô indo lá Oi Falou Eu não sei que modo eles têm, não Também não, irmão Mas eu acho que ele não ricaria também De botar modo tão forte assim Mano, eu não sei também Mas se eles colocarem qualquer coisinha Já é bem forte O Tauan, tô bem duvidoso quanto a ele, mano Porque ele... Ele roubou no Ghast de Top Revengers Verdade Tem esse porém, né? Nesse aqui, praticamente Ele tá com todos os modos mais forte dados Ele fez milagre Ele fez milagre Ele craftou pra todos Os modos mais forte dados Eles não dividiram o craft Ele craftou sozinho pra todos Então, assim Se ele não tá roubando Eu sou um palhaço, tá ligado? Mas tudo bem É, então Tipo, tudo bem Mas a gente não pode ir sem prova, né? A gente tem que ter prova Exato Não pode ir sem prova Mas... Ô, toma aqui também Pra tudo ir desprotegido Nossa, eu tenho 22 capes Com essas aí que você me deu Nossa É que capes pra mim não adianta Meu modo tem regen 5 Não compensa comer capes É, verdade Tá ligado? Aí, outro Esse modo aqui Ele tem a força de derrotar Sei lá Qualquer um dos modos Que vocês estão usando Em um tapa Ô, então é regen Então, essa é a vantagem Tá ligado? A não ser que eles venham Com o modo de igual pra igual Exato Não, então Se eles estiverem com o modo de igual pra igual Já pensei nisso Eu ganho no PVP, tá ligado? Total 1 No último episódio Eu fiz isso com coisa mais fraca E eu ganhei do Rino Se o Rino tiver pelo menos Um que dá pra PVP comigo Eu ganho também Então O problema é se eles vão estar O que eles vão estar Quer se posicionar lá já? Vamos, vamos, vamos Então vai Vamos indo atrás ali Sai daqui Vem atrás Vem na parte de trás O Vale do Fim Eles vão estar conversando alguma coisa É muito provável O Reverse eles Cadê ele? Você marcou? Vamos lá no topo, né? Vai que ele tá lá no topo Tá aqui nada Sai! Vai lá no topo Tem dois modos de destaque Se não ver a gente aqui É impossível É, modo gigantão Vamos subindo aqui, velho Ele deve estar lá em cima Tô logo atrás de você Vem aqui Opa! Opa! E aí, Reverse? Aqui embaixo? E aí? Onde? Aqui embaixo, aqui Ah, tá Deixa eu ver Ah, eu cheguei Quem tanto tá aqui? Tauan? Calma aí Tauan? Tauan? Rinus? E quem? E o Valt E o Valt E aí? Por que vocês estiveram aqui? É A gente tem uma conversa com você, meu mano Soube que você traiu a gente Um boato Como assim eu traio vocês? Cara É, meus Tipo Tipo Do nada você se afastar da gente E botar o Enei e o Crinzo na sua base É Botou quem? O Enei e o Crinzo E você chegar com esse modo aqui Sendo que você disse que nem queria usar nenhum deus É, real Mano Eu farmei, velho Eu falei que eu queria modos, mano Mas você pegou um modo nosso ainda Eu não peguei não, cara Esse modo era meu? É Não é não Eu fiz esse modo Com o meu jubi que eu tinha Que eu falei pra vocês Não, você estava de Kurama Você não disse nada de jubi Você estava de Kurama Não, cara Eu falei que estava de Kurama Porque seria modo reserva Não queria usar meu modo ainda Tipo Principal Sim, mas você Quando você falou isso Você pegou o deus do Suki Não, cara Eu peguei aquele deus do Suki Lembra aquela shulker lá Que ele colocou no chão? Que ele falou pegar qualquer modo Eu peguei aquele deus do Suki de lá Então, Rinas Já que você é o líder Você que decide Decide, decidiu um dele, mano Mano Eu acho Que Ele está muito sacanagem com nós Eu acho que ele está junto com o Kine mesmo, mano Porque Foi um Que isso? O Inet está aqui Como? Nem eu estou aqui do nada Como assim, velho? Onde esse cara veio? Só tem que pegar agora Nossa Valt já foi Boa, tá um, já foi Já era, tá um, já foi Tem mais um Só saiu vivo, mano Só tem mais um Calma, calma Que eu estou totalmente sem vida agora Ele correu, ele correu, mano Merda, merda, merda Calma Oxe, tem outra pessoa aqui Boa, boa, Cris Só vai, Cris Só vai, Cris Só vai, Cris Brilha Brilha que eu vou ativar Eu estou voltando, meu garoto Só brilha, Cris Só brilha, Cris Boa, boa Boa Boa, Cris O maldito Boa 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 Mano, eu matei Eu matei até o Reverso no processo, mano Eu só desci Eu vi, eu vi Moleque Pega todos os deuses Você vê pra frente Todos, todos Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Reverso Foi mal, mano Foi no processo Nossa, que susto, cara Mano, eu desci Mano, eu desci É porque eles iam te matar de qualquer jeito, mano Então eu desci Mano, o que eu achasse pra frente Ativou o seu já? Ativei, ativei Nossa senhora Muita coisa que eu tenho aqui, mano Nossa, mano Pegou muito deuses Eu vi vários deuses Eu vi o Rhinos Tava com o Barião Aqui Que ele pegou de novo, mano Ele pegou de novo E o Tau, mano Tava com que modo? Eu nem vi Mano, eu também não lembro não, cara Mano, é só ver quando A gente só vai descobrir quando eles entrarem, tá ligado? Eles vão ter que entrar de novo Eles vão ter que entrar de novo Vão ter que dar pra gente os bagulho, tá ligado? Mas pelo menos a gente tirou três modos dele mais, mano Não, colocou três modos Três Mano, um deles tava com o Rhinos e Sharingan Só de brincadeira no inventário Você tem noção É, isso daí eu sei Porque tava com ele Ó, eu peguei Bunch Tenin Peguei ataque de Rhinos e Sharingan aqui De bobeira Nossa, ô, eu quase morri, velho Sério? Eu fiquei com 300 de vida, mano Minha vida Caraca É porque eu me taquei no meio de todo mundo, né? Não quero matar o Reverse Eu... Na hora que tu matou o Reverse Eu mosquei assim, aí Eu fui só aparecer no Rhinos Pelo menos ele não te matou Mano, eu me taquei no meio de todo mundo Quando sobrou só o Rhinos Eu tava com tipo Era um tapa do Rhinos e eu perderia Ah, eu fiquei... Ah, então Eu fiquei em cima do Rhinos Pra ele não é transito Opa, ele aí, ó É, só eles darem o moda agora Dá o moda aí Dá o moda Bom, galera Agora é isso aí, né, mano? Só dá o moda Opa, agora é só chorar, né? Agora é só mandar o moda aí Manda o moda aí que vocês estavam Que tá no nível de vocês ainda Ou a gente vai ter que ficar matando vocês, tá ligado? E vai ficar bugando o marinho de vocês Então só dropa o moda É, que seria maneiro isso Matar vocês toda hora É, tá Rhinos e Itaúã Pode dropar É o que vocês tem aí Demorou que a gente quer tudo, mano E aí, cadê teu amiguinho aí? É, cadê o outro? Falta um, né? Falta o Valt Boa, aí Tá sendo honesto, né? Tá sendo honesto? Tô Pode matar pra ver? Pode matar pra ver? Não, acabou os meus itens já Então se matar, tá suave, né? Tauã Dropa o seu aí, vai, vamos Tô ligado se você tinha alguma coisa Pode dropar É, então, sem rolar Se quiser, pode matar Quê? Se quiser, pode matar Tchau, calma aí Vamos ver aqui Rhinos foi mal, mano Mas eu acho que seu mind não vai bugar de novo, não Pronto Não Caramba, bugou Foi mal Tem um baú aqui Tem nada Tauã Cadê teu moda? Você tinha alguma coisa, mano? Porque um dos modos tá faltando Tá aqui Esse é o Valt, esse é o Valt Ah, esse aqui é o Valt, cadê o Tauã? É o Valt, cadê o Tauã? Ué, Tauã E aí, Valt? E aí, Valt? Calma aí que ainda tô bem bugado Tô entrando ainda Peraí Caraca, Tauã Tá aqui dentro, tá aqui dentro Tá aqui dentro, tá aqui, ó Pega aí Calma, calma Calma, calma E aí, eu tô com o Valt aqui Cadê? Tá bom, fica com o Tauã, cadê? Cabe aqui, cabe aqui Deixa que eu tô com o Valt aqui Daquele não sai, filho Tá, beleza Aí, cheguei agora Dá um modinho aí, vai, Valt Que modo, mano? O seu modo aí, filho Mano, a gente vai matar vocês E divulgar o manhã de vocês de novo, velho A gente vai ficar matando vocês Que modo, mano Que modo o quê, mano? Eu também vou, cara Mano, é impossível que vocês tenham nenhum modo Se eu forçar a guerra, vai assistir um modo, velho Que modo, mano Sim, velho Vai lá, Tauã Dropa Pode matar, mano Não toca nada, não Aqui, ó Pronto Mano Os três estavam com modo, velho Sim, velho Os três estavam com modo A gente batalhou, a gente batalhou É, a gente batalhou contra A gente perdeu tudo Vocês, ué Ô Foi o quê? Não tem nada na água O Valt correu O Valt correu? O Valt correu Tá de sacanagem Você não tava olhando? Eu tava olhando Só que ele donado, ele sumiu Quando foi pra cima do Tauã Tá de sacanagem, velho Será que ele tem direitinho? Foi questão de segundo Eu juro por tudo É porque eu acho que ele pegou meu direitinho Não do meu direitinho aqui Tá de sacanagem O cara vai correr com os recursos, mano A gente dá a chance De não bugar o Minecraft do cara E o cara dá uma desça Mas calma aí A gente tem uma coisa boa, velho Não, a gente pode caçar Mas a questão é essa aqui A gente tem duas iscas aqui É verdade Que sabe certinho Onde fica a base deles, né Então de qualquer jeito A gente pode ter recurso Se ele vai te mandar devolver A gente pode pegar o recurso dele Bota a culpa no amigo de vocês, tá ligado? A gente só quer o que é nosso, mano A gente veio pra essa batalha aqui Foi uma batalha justa Vocês iam matar o Reverse Mas chegou e botou Todo mundo pra correr E fazer o quê? É o que a gente quer saber A base de vocês agora Fala aí onde é que tá Agora você vai ter que levar A basezinha com ele Então vamos lá Que vocês vão pegar seus itens Então vamos lá, pô Vamos pegar os itens de volta Mano Vocês não estavam lá Quando eu fui lá Mas beleza Eles não estavam lá mesmo A gente tá ligado Eles não estavam lá É, então Vocês não estavam lá Vamos lá, vamos lá Vai, vamos Tá o Antônio guiando Vai, acompanha aí, Rinos Bora, Rinos Que eu tô te seguindo E já manda o Valti pra lá, tá? Já manda o Valti pra lá Que a gente quer nossos bagulho Beleza Vai subir, né, gente Vai chegar lá Vai subindo, Rinos Todo mundo sem Hirachim Olha que bonitinho É, todo mundo nadando O Valti é muito ladrão, mano A gente poupa de bugar A gente poupa de matar eles Eles fazem isso Mas tudo bem, né A gente poupa de bugar O mana do cara O cara solta uma dessa, né Deveria ter... Não manda aí pra nós, mano Deveria ter explodido Pra que? Pra vocês correr Igual os amigos de vocês Igual o amigo de você? Poderia Coloca a culpa no Valti, mano Agora a gente não confia mais não, mano A gente poderia ter explodido O PC de vocês E a gente não fez isso, tá ligado? Aí vocês foram lá E foram safados com a gente Então, bom Agora a gente quer a base de vocês E quer o Valti E a... De verdade, né Que eu sei que vocês não têm Só uma base Vocês não são boas Com certeza Aquela base lá Vocês não estão usando É, vocês não estão usando Porque eu já fui lá Todo mundo já foi E ninguém viu Então tem que ser de verdade Vocês não estão usando Aquela base lá nem ferrando Se levar a gente pra ela E o Valti não estiver lá Ou o recurso não estiver lá Vocês vão morrer mais umas 10 vezes, mano Até que a chave vai ser de vocês É aqui? É aqui É só entrar Nossa, sabia que ele tinha outra, mano Sem segredir dessa vez Sem enrolação Sem paciência Sem paciência Não é nenhuma gracinha não, né Não, 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 não Tá, fechou Vai na frente aí Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa Já tava com você, mano É, vai na frente Joga uma trap E vai pagar tudo em vocês, mano É Nenhuma trap aqui não Opa Nossa, caiu na lava, meu amigo Não, relaxa aí Nossa, você tinha que fazer Tudo isso aqui pra jogar na base? Aham Porra Nossa, ainda bem que eu tenho reina a gente Vai que não, vem enquanto isso Pra vocês aprenderem Vai Nossa, os caras aprendem Nossa, o outro é horrível No parcureiro do outro lado Nada Eu não tenho reina a gente não Não, eu tô vendo Todo mundo caindo aqui no parcureiro Sem compensa Fazer parcureiro A compensa aí tá com a relaxinha Ô, Rhinos Toma aqui, ó, Rhinos Cap aí pra tu Pra ter uma dano de fogo Nossa, é nesse fundo aqui? Caraca, hein? Eles faziam tudo isso pra chegar na base? Seguro, hein? Porra Nossa, mó Paciência Você vai fazer isso toda vez Deixa eu ver Tá aí Shooker aqui Shooker vazia Tá Obsidian aqui à toa Pra que essa obsidian aqui? Ah, só Tava aqui Tá bom Entendi É E cadê o Valt? Sei lá, mano Tu vai ter que mandar ele vir A gente que é nosso Você vai ter que chamar ele pra cá, é? Opa, Shooker É, pega aí Quebra já essa Shooker já Ah, tem uma outra entrada aqui do outro lado, tá? Ô, nossa Isso aqui, né? Trembarão de um Eu vi, eu vi já, eu vi já Vou pegar pra mim aqui Pegar emprestado aqui, rapaziada Quebra essa Shooker já Mano, o Valt acabou com a vida de vocês, mano Era tão simples Se quer culpar alguém a partir de agora Eu culpo seu amigo aí, mano Que a gente tenta ser bozinhos em vocês Era tão simples Tem entregado os modos pra nós E já era Vocês não iam ter nem a base de vocês Espostas Cadê o... Tá com o Tauan aí? Não, o Tauan tá aqui É, o Tauan tá aqui do meu lado Cheguei Eita, Tauan E esse interchash aí Que tem nele pra nós? Fala aí Eita, mano Tu mesmo Não, você que é o cara do Scraft Você que é o cara do Scraft O que tem nesse interchash aí pra nós Pra vocês Opa Ah, chegou Chegou, legal É, e aí, peraí E aí, e aí Já não tem como sair mais Já não tem como sair mais, tá ligado E aí, vai dropar o modo Ou vai tentar vir pvp? É, só dropar o modo Nem tem escolha, né? É É Ou é sim, ou é sim É Então tá aqui, ó Só tem esse modo Não tem mais nada Tem mais nada 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 Te garanto isso Demorou, Tauan? E aí, vamos abrir esse interchash pra nós, hein? Tauan? Como é que abre? Vocês sabem como é que abre? Não Tô com o carro, mano Essa é a única coisa que eu tenho E tu, Inus? Porque o Tauan fez pra tu também É, o Tauan fez modo pra todo mundo, né? Supostamente Só tenho isso aí Só tenho essa coisa aí, Kona E aí, Valt, nada? Cara, só tem um só chakra Literalmente Só isso Bom, vamos deixar esse interchash pra lá, então, né? Vocês não precisam, já que não tem nada Não Nossa Já que vocês não tem nada Também vou levar esse aqui Já que vocês não vão craftar nada com esse aqui Vocês não tem item, né? Pra quem vai precisar de uma bizarra científica Beleza, então Vocês já vieram cá, roubaram Tá bom, agora pode sair, né? Você pode ir embora, por favor? Mano, continuando no tapa Eu vou devolver só um Deixando bem claro Tá bom, vai Vaza, mano Se eu devolver só um Vai bugar o mais de vocês Tá bom, cara Vocês já fizeram tudo de ruim com a gente, mano Você quer mais o quê? Você tem mais nada? Sim Tirou nosso modo? Mano, tá bem explícito Tauan roubou o modo pra caramba Porque vocês falaram que ele que craftou todos os modos pra vocês Então começa aí Mano, a gente só veio trazer a justiça, velho Justiça Mano, a gente já tá ligado que teve roubo Algum roubo teve Não sei como é que foi, mas teve, tá ligado? É muito modo, mano É muito, mano É muito modo É muito modo É muito modo Eu aposto que fazer, velho Então vocês podem ter o modo, a gente não A gente juntou os três pra fazer A gente também, mano Você juntou ele Mano, foi só o Tauan que fez Juntou o Tauan Como que uma pessoa só faz tudo? Você falou que foi só o Tauan, velho Você mesmo falou pra mim isso O Reverse Mano, o Reverse já contou pra nós, velho Que vocês falaram que o Tauan fez o modo pra vocês, mano É impossível o Tauan fazer tudo sozinho É impossível É literalmente impossível Exatamente, mano A gente viu que é impossível Porque a gente tentou fazer Cada um por si só Depois juntou os três Juntou todos os recursos dos três E fez um modo Um modo E sem contar que a gente Sabe como que a gente fez esse um modo? Pô, Tauan, fica aqui Pegando o modo de vocês Que a gente não tinha um modo Pra fazer esse único modo aí A gente teve que pegar o modo de vocês, velho Então, bom É, faz sentido, né? Porque a gente tem os modos Porque a gente pegou de vocês os modos Se não fosse pelo modo de vocês A gente não teria nada O modo mais forte nosso Era Deus Multiversal É, então vocês craftaram E nem disseram obrigado Pra gente, pelo menos Ah, obrigado pelo roubo Obrigado Valeu pelo roubo Serviu bem pra gente Bom, então é isso aí Então, acho que já Já deu, já, né? Então, essa aqui é a basezinha de vocês Já que vocês não têm nada Nada a ver Eu acho que tem o Ender Chester Certo? É isso É, então é isso aí, então, mano Vamos indo nessa Até mais V É, vamos ver aqui Que vocês vão aparecer amanhã Nossa, olha isso aqui, mano Jutsu de areia e os caramba Nossa, o Cris matou um ainda Ele bugou o Mind 1 ainda Ô, Reverse Deixando super claro, mano E esse guerra aqui ficar no final Eu, você e Cris A gente proíbe os deuses Na moral, velho Beleza E faz um bagulho mais limpo Porque, velho Quem fizesse Deus Universal da Paz aqui Automaticamente ganhou, velho E outra Eu tenho certeza E outra Eu tenho quase certeza Que eles roubaram Se eles roubaram Eles tem um desse modo aqui Que eu tô, tá? Então eu já começo a ficar esperto Eu também, mano Os caras falam que tá o Up E tudo sozinho Então, porque quando eles começaram É impossível fazer tudo Tudo que ele foi feito sozinho, mano Foi muito modo Então, tipo Se eles já começaram a graça Usando só aqueles modos ali Que pra eles é inútil E pra gente é muito útil Imagina o útil deles Nossa, é, né, velho O útil deles vai vir um absurdo, mano É bom a gente se preparar Mas, mano É, cada um faz um Deus Um Deus Universal da Paz, tá ligado? Universal A gente vai se ajudando Sim, sim Vai pegando mais recursos deles Porque se eles tem mais fruto de roubo Então eles tem mais recursos E vai aproveitando disso, mano Eu vou indo lá pra Konoha E eu vou organizar Eles são bem ruins no PVP também Eles são bem ruins no PVP Isso compensa bastante Então eu vou indo lá pra Konoha Que eu vou aproveitar E vou organizar os outros bagulhos, tá? Beleza Eu vou farmar tudo Tá, ô Krins Guarda os seus Deus Shinobi, mano Vai precisar Muito Bom, agora que eu vazei daqui Não é racional o Tawan ter feito tudo sozinho, velho Não é racional Simplesmente não é racional Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Se ele tá roubando Tá caindo tudo na nossa mão Então dane-se, tá ligado? Tipo, bem dane-se Ele é bem ruim no PVP, mano Então ele roubar É um privilégio pra nós Eu diria, velho Se ele roubasse Pelo menos seus bons no PVP Seria o maior problemão Ele estaria, tipo Batendo todo mundo em um tapa Agora o Objeto vai fazer Outro Deus Multiversal Esse Deus Universal da Paz, né, mano? Treta agora Vai ser fazer isso aí Esse da Katsuki aqui Que é bem roubado o que eles fizeram Bem, bem roubado mesmo Mas o Universal da Paz É o mais forte de todos, mano Que ele faz desse jeito aqui E depois disso aqui É bem treta de fazer Mas não é possível Tá ligado? É possível Se juntar três pessoas Fazer um Mas agora Fazer um nesse tempo Que a gente tem aqui Aí é impossível mesmo É isso Vamos juntar o pessoal Fazer os mods Porque pra derrotar O Tawan O Rhinos E o Valt Cara, a gente vai precisar De cada um estar com esse mod aqui, velho E tem um PVP muito afiado Pra gente não se acertar Porque o problema é Toda vida a gente tá se acertando Então tem que tomar muito cuidado com isso